Terra da Jacobina, capital das rosas do Rio Grande do Sul, estou recebendo aqui no estúdio o empresário Michael Metzeler, diretor da estamparia Metzeler. Muito bom dia, prazer em receber. Bom dia, prazer. Seja bem-vindo ao Destacão. 20 anos no mercado, certamente não foi você que fundou. Não, é uma empresa familiar. Certo. Meu pai fundou ela, há 20 anos atrás, em meados de 2004, ele se aposentou e passou a empresa pra nós. Certo. Pra mim e minhas duas irmãs. Certo. E hoje, até hoje, estamos tocando ela. Qual é o serviço que tu coloca no mercado? A gente faz a parte de execução e criação de estampas em couro. Estampas em couro. Estamparia em couro. Pra fabricar o sapato depois? Depois, pra fabricar o calçado. Assim, nós temos perdido muitas empresas calçadistas no Rio Grande do Sul, mas tem muitas ainda. Tu trabalha pro Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também? Fora do Rio Grande do Sul também. A gente trabalha pra Santa Catarina, Minas Gerais, Goiânia, Bahia. Então, tem uma São Paulo, então tem um leque bem grande, assim, de clientes. Alguns deles que trabalhavam contigo já aqui no estado, que foram pro Nordeste. Exatamente. Continuam trabalhando. Tem casa, sim. É o caso do Paquetá. É, o Paquetá é um caso, sim. É um caso, sim. Os principais clientes são do Vale do Sinos, que tem aqui em São Paulo, Minas, Goiás, indústria calçadista de todas as partes, Paquetá, Marisol, Cravo e Canela, West Coast, Arezzo e Schultz também de clientes. Tá bom. Aqui no Vale do Sinos a gente tem um leque bem grande de clientes com potencial bom, assim, sabe? Certo. Empresas de renome, assim, lançadoras de moda. Exatamente. E aí, o ano de 2012 foi um bom ano para a Metzler? Primeiro semestre foi bom. Agora começou a dar uma recessão. Mas no final do ano, sempre o setor da Alfa Lista tem uma recessão, né? Até a Coromoda, que acontece no Parque do Anhembi, agora em janeiro, né? Depois volta à normalidade. Agora, nessa época do ano, a gente faz bastante amostras, né? Então, vai para a Coromoda, depois em janeiro e fevereiro começam a vir os pedidos. O que é que cria essa maravilha que é estampar? A criação das estampas, geralmente a modelagem das fábricas que nos pedem, né? Já vem com a modelagem pronta, a gente só faz a execução desse material. E o equipamento que tu usa na tua empresa? É equipamento nacional, é equipamento importado? Tem o nacional e tem o importado. Da China? Da China. Da China em todos os lugares, né? Não precisa nem perguntar que a China está presente. Projetos de andamento? Então, a gente tem um projeto para o 2012, que é aumentar a nossa linha de produção. Para poder suprir todas as fábricas de calçados que tem, como a gente tem a Marisol, a gente trabalha com a Cravo Canela, como são fábricas de potencial grande. Eles têm que produzir mais para poder suprir a necessidade deles, né? Acompanhar o crescimento das empresas. Acompanhar, exatamente. O endereço eletrônico para você, do Rio Grande do Sul e do Brasil, entrar em contato com a estamparia Metzler para fazer esse trabalho maravilhoso, estamparia em couro. Michael Metzler, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Seja aqui muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Da terra da base aérea de Canoas, estou recebendo no estúdio o bem-sucedido empresário, Lauriquez. Bom dia novamente, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Sempre é bom estar aqui, né? Seja bem-vindo. Lauriquez, vamos falar um pouquinho do ano, o ano de 2011. Como foi um bom ano para a ESCO? O ano de 2011 foi muito gratificante para a empresa, como acredito também para o mercado. Foi um ano, digamos assim, de recuperação em muitos setores da crise que deu 2008, 2009. Nós realmente estamos com o mercado bastante aquecido na nossa área, como em outras também, mas falo pela minha. Foi um ano em que nós tivemos bastante, digamos assim, retorno de toda aquela situação que se passou a partir de 2008. Então, foi um ano muito bom. Isso temos uma pretensão muito grande de bons negócios. Bom, nós temos aí se aproximando da Copa do Mundo. O Rio Grande do Sul vai sediar alguns jogos. Tem toda uma estrutura para ser montada até a Copa do Mundo. Isso pode influenciar no teu setor? Ah, fatalmente acaba influenciando o meu setor. Nós temos aí, no caso, alguns são hotéis, são estádios sendo feitos, veja a Arena, veja o estádio do Internacional. Isso movimenta bastante a economia e movimenta o nosso setor. Acaba movimentando também a nossa área, que seriam prédios residenciais e comerciais. Muito bem. No último dia 5 de dezembro, aconteceu o do Enegaral em Novo Hamburgo, a 22ª edição do Destaque Gaúcho Empresarial. O maior prêmio do setor empresarial do estado do Rio Grande do Sul. A ESCO Esquadrias foi homenageada no seu setor e eu quero perguntar para o seu presidente, Lauriquez, a quem ele dedica o Destaque Gaúcho recebido? Olha, na verdade, nós, seres humanos, nós sempre achamos que estamos trabalhando por poder ou por dinheiro. Na verdade, eu entendo que nós estamos sempre trabalhando pelas realizações e as satisfações do que nós realizamos. Um prêmio desses sempre é um muito obrigado. Quem é que não faz alguma coisa de bom para alguém e, de uma forma ou de outra, não gosta de receber um obrigado? Seja tácito, seja oculto. O prêmio, na verdade, eu achei a premiação, a festa muito bonita, mas o que ele mais me trouxe ou trouxe para nós foi aquele muito obrigado, estamos no caminho certo, nós estamos seguindo em frente, estamos corretos, estamos contribuindo com a sociedade, evidentemente que se ofere algum lucro financeiro ou até bem de capital, mas é aquele muito obrigado, estou no caminho certo. E esse prêmio eu dedico a todos aqueles, repito, quando recebi o primeiro, eu agradeço a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que a gente conseguisse chegar no patamar em que estamos. Isso eu incluo fornecedores, eu incluo clientes, eu incluo pessoas que trabalham conosco, colaboradores, que atuaram e hoje estão atuando. E já de antemão, eu agradeço os que vierem a atuar, porque eles vêm em função desse reconhecimento, desse agradecimento que nós estamos recebendo, digamos assim, do conjunto. Tá certo. E mostra que a empresa é uma empresa idônea, séria, com trabalho eficaz, tanto é que recebeu um prêmio com a comissão julgadora, merecidamente, ESCO Esquadrias, da cidade de Canoas. Um grande orgulho em receber, Lauri, a você no programa. Espero contar contigo mais vezes aqui no estúdio. E já vou adiantar de antemão, vai estar nas páginas do livro, que comemora os 15 anos do programa, no mês de abril. Agradeço muito a presença aqui no estúdio, do presidente da ESCO Esquadrias, Lauri Quez, muito obrigado. O agradecimento é meu e quero te colocar que estamos sempre lutando. É muito bom receber este agradecimento, como disse, esse muito obrigado da sociedade, esse reconhecimento. Estarei aqui, ou estarei lutando, melhor dizendo, para em 2012, 2013, 2014. E assim por diante, nós estarmos participando novamente, porque é muito bom. Obrigado, Lauri. Vou se garantir. Parabéns pelo prêmio. Obrigado. Recebendo no programa Destaque Gaúcho, o Grupo Servilhete de Esteio, uma referência no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, está conosco a sua diretora, Adílis Regina Fagundes. Muito bom dia, prazer em receber. Bom dia, prazer em estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos fazer um balanço, final do ano é hora de fazer balanço de como foi o ano de 2011. Foi o esperado de 2011? Superou as nossas expectativas. Superou as expectativas. Fico muito feliz em poder dizer isso. Conquistamos novos clientes, conseguimos manter os nossos velhos e bons parceiros, já os nossos clientes. E conseguimos, assim, alavancar a empresa, conseguimos também termos lançamentos de novos produtos, tanto na área de limpeza como na área administrativa. Conseguimos expandir mais os nossos negócios dentro do Brasil. Conseguimos sair um pouco do Rio Grande do Sul, que também era um objetivo nosso. Conseguimos alavancar mais contratos no Paraná, mais contratos no Pernambuco, que é um contrato novo, agora que nós estamos iniciando, no começo de 2012. Então, foi um ano muito bom. Aqui no Rio Grande do Sul, também aqui na Serra, clientes novos, aqui na região de Veranópolis. Muito bem. Então, foi um excelente ano. E aí, existe uma parada agora pro Natal, ano novo? Vai haver um descanso coletivo da tua equipe ou continua o trabalho? Não, bem pelo contrário. Muitas vezes, nós trabalhamos quando as outras pessoas, outras empresas estão descansando, que é quando nós podemos fazer limpeza de fachadas, podemos fazer esse tipo de limpeza também. Então, nós não paramos, nós trabalhamos 24 horas por dia. Me chama a atenção, o teu colaborador direto passa de 200 pessoas. Sim. É uma bela folha de final de ano. É uma bela folha de final de ano e de 13º também, né? E com os encargos juntos. Direto. Aí, vamos para a perspectiva de 2012. Está se falando na crise internacional, mas eu tenho recebido aqui no programa empresas de diversos segmentos da economia que têm apostado que 2012 será um ano tão bom quanto 2011. Ah, eu acredito que sim. Eu acho que sim, em função até do que vem acenando, dos orçamentos, até que os nossos clientes já vêm solicitando para nós e que vêm acenando, que vai ser um ano muito bom, de bons negócios. Eu acredito que sim. Será um bom ano. Bom, nós temos aí no Rio Grande do Sul, o grupo de serviços está há quantos anos atuando? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Dezesseis anos. Agora, entrando fortemente no Brasil também. É. É importante trabalhar com o Brasil inteiro? É importante, assim, na medida que nós temos alguns clientes que têm negócios no Brasil todo, como nós vamos parar em Pernambuco, digamos assim, em função do nosso cliente que começou aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que atendê-lo. Petrobras? Petrobras também. Então, a gente vai junto, né? Se eles estão, nós vamos junto com o nosso cliente atendendo. Muito bem. Olha aqui. Olha as imagens aí que você está acompanhando aí em todo o Brasil. São imagens da Servilite recebendo o destaque gaúcho empresarial, prêmio concedido pelo trabalho realizado em 2010, 2011. E eu vou perguntar a Dino Regina Fagundes, a presidente do grupo Servilite, a quem ela dedica essa homenagem importante? Pode ser três pessoas? Pode ser o mundo todo. Eu dedico, em primeiro lugar, ao meu pai, que me ensinou quase tudo que eu sei, ao meu marido e ao meu filho. Aí o filho estava muito bem lá na festa. Ai, muito bem, muito lindo. Acompanhando aí nas imagens o filho da Adilis, apesar da idade ainda tenra, né? 11 anos. 11 anos. Mas muito bem lá. Muito elegante, muito... Fiquei muito emocionada porque ele curtiu muito o prêmio, valorizou muito, ficou muito feliz. Ele chegou a dizer na hora que o prefeito estava nos entregando... Eu sou o filho dela, viu? Apertou a mão, assim, então eu fiquei feliz com a felicidade dele. Quero agradecer, mas antes de agradecer a presença da Adilis Regina Fagundes aqui no estúdio, deixar aqui o telefone, o endereço eletrônico para recomendar essa empresa de sucesso do Rio Grande do Sul. Adilis, muito obrigado pela atenção conosco. Seja aqui muito bem-vinda. Tá, muito obrigada. Feliz 2012 para todos nós. Com muita saúde. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa Destaque Gaúcho, que focalizou... É um programa dedicado ao Natal. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos os gaúchos e gaúchas, a todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanharam durante o ano aqui no programa Destaque Gaúcho. No próximo sábado vamos mostrar algumas matérias emblemáticas que o programa focalizou no ano de 2011. Até o próximo sábado. Um Feliz Natal a todos. Tchau. Destaque Gaúcho. Tchau. 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 Tchau.